Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Me te diferenciando, que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram nos lançar uma prova pra escrever a relíquia em branca com os novinho Tu manda na malha, molha a cena por envolver sem muito chulosinho Acompanho os dois da Tess, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Vai, 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 vai Havaianos, bote, joga de latim Eita, com a metralha dos baile, só mandelão Havaianos Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Pite diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pros cria Relíquia em branca com os novin Tomando na malha, molha, cena por envolver Ser muito chulosinho Acompanho os dois da Tess Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tavanhando, tá lançando essa outra bola pra menorzinho Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Eita, a metralha dos baile, só mandelão E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo